Carinha, tem um desafio pra tu agora, só que você vai precisar da ajuda dos dois. E do marinheiro que tá aqui com nós também. Você vai ajudar? Tô lascado. Use então doll no csgo.net na sua conta se os três pular na água do jeito que tá aqui agora e vai. Ih, vai ter que pular. Vai pular? Não, 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 não. Vai ter 200 doll, cara. Não é possível. 200 doll, mano? Só pra pular na água. Eu vou dar meu pulo, eu vou dar meu pulo. Vai pular, pula. Nossa, pulou de barriga. Meu Deus do céu. Pula. Pula, velho. Vai, Paulão, pula, pula, meu Deus. Ele pulou com o relógio. Ih, caralho, não é provadável essa porra, não? O relógio tá quebrado, velho. Nossa, é o Apple Watch, pô. Tá quebrado. Mas você já tinha pulado, você tinha tirado pra pular? Coloquei de novo, velho. Deixa eu ver aqui, dá aqui essa porra. Perdeu o relógio. Perdeu o relógio. Nossa, que abalo. O que foi o relógio, Gabriel? Que abalo. Mas ganhou 200 doll no Zé Cigonete. Pode durar muito. Chega. Pô, 100 doll, mais um cupom. Mais um cupom. Careca! Careca, pô. Coloca, pô. Careca! Vou dar de presente pra você, mas 100 doll, 300, tá bom? Dá um sorrisão. Tá puta. Tá puta. Like pelo relógio, vai. E entrar no seu Telegram. Deixa o like aí, entra no Telegram. T.ME. GaraNFT. E o canal? GaraNFT, só botar no... GaraNFT, porra, ele merece pelo menos uns mil seguidores. Olha isso daqui. Porra, é foda, irmão. Coloca o cupom CARECA. E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no CSGO.net. Então, galera, chegamos aqui em casa, garinha. Pegou o relógio que eu mostrei? Olha, no pulso. Que relógio? Isso aqui? Mas, porra, olha. Guys, o bagulho quebrou real, ó. Por ele estar quebrado, eu não poderia entrar. Mas nem reparei, porque você já tinha pulado no mar antes. É, eu tinha tirado. Exatamente por isso. Aí eu cheguei na surpresa, ele, pá, pula. Eu falei, ah, vamos fazer um choque assim que eu vou agora. Eu fui e botei no pulso de volta. Mas por que caralhos o cara tá no barco? Tira o relógio pra pular. Depois sobe no barco. Tem chuva. E coloca o relógio. Foi pra tirar a foto aparecendo o Apple Watch? Agora você não tem mais Apple Watch. Aqui quem quiser comprar como sucata, pode comprar. Mas, garinha, pelo menos você... Você ia ganhar 200 dólares. Eu resolvi te dar 300 dólares no CSGO.net. Só que aí vem mais um problema, guys. Garinha, não tem Steam Guard. Que beleza. A gente tá viajando e eu jogo no meu computador. Eu trouxe meu notebook. Ah, mas o Steam Guard é no celular. Exatamente, eu uso um outro. O aplicativo do Steam Guard Authentication. Basicamente, o que é esse Steam Guard que o Garen tá falando? Ao invés dele usar o Steam Guard no celular, ele usa o Steam Guard no próprio computador. Você aceita as trocas no computador, você entra na Steam no computador. Aqui ele tá com o notebook dele, não trouxe o computador, não tem Steam Guard e não consegue entrar na conta dele. Sendo assim, depositei 300 dólares na minha conta. Depois, na hora que acabar o trade lock, eu mando as skins pra ele em GWP. Então, garinha, tudo que a gente ganhar hoje é seu. Maravilha. E se perder tudo, é seu também, ó. Nossa. Digita F. Não desculpa, tá F for respect. Evitando o choro. Aí, guys. Tamo aqui no CSGO.net com 417 dólares. Aí, você vai perguntar. Pô, mas não é 300? Cupom CARECA, irmão. Cupom CARECA te dá 40% de bônus. Como é que faz isso? Entra pelo link que tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom CARECA, que é o cupom do mês de janeiro, perfeito? Ele te dá 40% de bônus no seu depósito. E além disso, você também participa de sorteios mensais. No caso, do sorteio mensal do mês de janeiro. No mês que vem, vai ser outro cupom e outro sorteio. E no mês de janeiro, são simplesmente 10 facas autotrônicas do valor de 24.500 reais. Pra participar, é só usar o cupom CARECA, que é no CSGO.net. Manda a print no formulário que tá na descrição. Bom, guys, 40%. Se depositar, tipo, 300, você vai receber 420. Aí, você vai me perguntar novamente. Pô, se o Deus depositou 300 e tem 417, por que que tá faltando 3 dólares? Aí, você não vai saber responder também. Porque eu deposito em criptomoeda e tem a taxinha de transferência, poço. Cobrou 3 dólares de transferência, mas tá tudo safe, tá tranquilo. Carinha, esse dinheiro é seu, tu faz o que você quiser. Eu só vou clicar. Tô com medo, cara. Deixa eu ver essa baloneta Doppler. Consegui? Isso. Mas com quantos por cento? Vou ver, arrasta um pouquinho só ali. Cara, põe cinquentinha. Põe um pouquinho pra cá. Cinquenta e um. Isso. Pode clicar? Você tá metendo, você já perdeu o relógio. Pegou no salto, tá metendo louco. Você vai ficar sem relógio, sem salto, sem skin, sem nada. Você tá ganhando 100 dólares por 50. Então, vamos pegar uma... Não, agora já foi, porra. Você pediu, não fez, porque senão a galera vai ficar com uma. Ah, não fez, né? Você fodeu. Aí, desce. Também, a gente gastou só o bônus, vamos lá. Tá bom, tá bom. Foi o bônus. É pra gastar sorte, né? Ah, gastar sorte. Pode ser essa... Hushman. Qual? A fade ou o que você conhece? Pode ser a fade. A fade tava bonita. A fade. Quantos dozinhos? Cinquentinhas de novo? O que você me indica? O rei do profite tem que ganhar. Pô, cinquentinha agora é 13% já melhorou. Bastante. Bastante. Se tu quiser, mano, se tu colocar 123 dólares, que é tipo um pouco mais do dobro, já fica 33%. Eu queria arriscar, mano. Vamos arriscar uns 15%. Quinze por cento? Quinze aqui, mais ou menos. Tá bom isso. Pode clicar? Vamos embora. Fui. Vamos só ver se teria dado bom nos 33%. Não, teria que ser 50%. Ah, ó. Mas a gente gastou até o momento só o bônus. Lembra que você pegou essa daqui naquele vídeo? Não, faz o que você quiser, entendeu? Não é uma dica de investimento. Com 674 dólares, você já compra o relógio desse. Meu Deus. Nossa. Que que você fez, cara? Sortei do relógio pra vocês. Eu fui na sua calma, amigo. Porra, que minha calma? Você que arrastou ali, você me induziu a... Eu não induzi nada, porra. Você me induziu. Nossa senhora. Nem se fosse o rei do rei do rei pegaria essa daqui, velho. Eu acho que esse vídeo pode ser resumido mesmo numa tragédia. Passando no fantástico, né? É total. Manda pro Datena. Que abalo. Mas tá bom, pelo menos, pro ano marco. É rir pra não chorar, galera. O garinha perdeu o relógio. Porra, vamos pelo menos deixar o like no vídeo dele. Vai, faz a propaganda, vai. Acessa. Se a pessoa for procurar assim no YouTube, Gara NFT, o corretor vai corrigir por quê? Gata NFT. O povo direto fica comentando. Gatinha, muito bom o seu conteúdo. É, verdade. E é garinha. É garinha. A galera não se liga no tradutor e já vai... Aí, tipo, muito foda esse gata. Conteúdo muito foda, gata. É, garinha. Lascou aqui, irmão. Pô, e olha só o que eu acabei de conseguir pro Flavel. Mas tá bom, acontece, galera. É até bom pra eu mostrar pra vocês, pra você não arriscar tudo igual ele. Não faça igual o Gara. Vai nos pouquinhos, uma hora dá certo, fechou? Esse, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho